A CIDADE NO BRASIL O que é que pretendem através desta simulação? Esta é uma simulação que está no âmbito da prevenção rodoviária, pretende sensibilizar as pessoas para os acidentes, para o risco dos acidentes e da má conduta e da má condução e não cumprimento das regras de trânsito no quadrado. E também permite sensibilizar e perceber as pessoas para que se salvarem em condições e em segurança, quais são os métodos, as técnicas utilizadas e o tempo que demora uma simulação a retirar as vítimas de segurança num caso de acidente deste rodoviário. Tiveram situações destas? Com certeza já tiveram várias situações destas e foi um treino para os bombeiros, sim. Há sempre falhas e nós estamos sempre a aprender. e temos que ir corrigindo as falhas para depois nos prevenirmos para elas não tornarem a acontecer. Porquê escolher este público-alvo as escolas? Para sensibilizar os jovens. Os jovens que... Vai, vai! Paga, paga! Eu acho que é de castigo não. Eu vejo que é um treino de um beijo. Tchau, tchau!